Meu nome é Tereza. Boa noite, vizinho. Qual que é o nome da senhora, por gentileza? Tereza. Qual que é a reclamação aqui na rua Sandro Fiala, aqui no Jardim Tropical? A reclamação é o asfalto. É o asfalto? É pó, é lama, é buraco, daí hoje eles vieram colocar uma terra preta aqui. Foi solicitado algum tipo de manutenção à prefeitura para essa rua ou não? Não, é a primeira reivindicação que nós fazemos. Foi organizado um protesto com moradores solicitando mais atenção da prefeitura na data de hoje. Mais atenção e nós deu um prazo de 20 dias. 20 dias, nós queremos tudo pronto. Vocês foram atendidos pela prefeitura? Falou pelo Paulo Sabag. O Paulo Sabag veio até o local, deu uma posição para vocês? E deu 20 dias de prazo para começar as obras. Que tipo de pavimentação eles vão fazer aqui? A senhora sabe nos dizer? Eles garantiram, vai ser asfalto mesmo. Não é de pó. Qual o principal problema aqui, além do pó? Bem, além do pó, eram os buracos. Perto do meu bar ali mesmo, era tanto buraco que ainda não tinha como passar mais. Muito buraco. E daí é lama, é pó, é tudo. Na verdade, vocês querem uma atenção melhor aqui para a região. Verdade tropical em Araucária. É, a nossa verdade é a solta, a solta. Tá certo vizinha, obrigado. Tá certo vizinha, obrigado. Tá certo vizinha, obrigado. Tchau. 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 E aí Renita, eu acho que estou no outro Renita, eu acho que estou no outro E até a Guaira ali que mata nós A Guaira já está capa Chegou tarde, não adianta agora Era mais Era mais Você quer mais alguém pra falar? Aê, ô Vem tudo pra cá, pô Você pareceu tanto na foto aqui, ó A gente, não quer segurar, só eu vou segurar aqui, ó Aninha, a Maia, a Mãe, a Mãe A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe Tá vendo, olha, é pra cá É, queremos lá, só Chágui na Mãe Pai 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 A gente vai pegar um cartaz aqui ó. Vai se mexer com a cabeça. Não, eu vou pegar aqui ó. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto de ir, eu gosto de ir. Eu não gosto de ir nada disso. Eu não gosto de ir nada disso. Eu não gosto de ir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL